Olá meu povo! E na nossa receitinha de hoje temos um serofacial, um sero, sero, sero Temos um serofacial caseiro que vai lhe ajudar bastante se você assim como eu também gosta de cuidar da sua pele Foi um hábito que eu adquiri agora durante a quarentena realmente, durante esses problemas aí da panda Que a gente tem sofrido, então eu peguei esse hábito de cuidar da pele, já tinha mas não tanto Agora eu tenho cuidado bastante da pele do meu rosto, espero que vocês também E se você está aí meio sem grana, que foi uma das coisas que também pegou Se você está aí meio sem grana e deseja aí um serofacial para fazer um tratamento facial Vem comigo que a receitinha de hoje é para você, para nós Então, se você assim como eu também tem gostado de cuidar da pele e está meio sem grana para investir no serofacial Vem comigo! O serofacial, 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 o serofacial apresenta funções específicas como hidratação, revitalização, firmador da pele, prevenção de sinais de envelhecimento, entre tantas outras O ser é um produto de consistência aquosa, textura fluida e não gordurosa e que deve ser aplicado por todo o rosto limpo O sorofisiológico hidrata a pele, acalma, alivia irritações, revitaliza, reduz poros e ajuda a combater a vermelhidão O óleo de coco combate o ressecamento da pele, além de nutrir A glicerina hidrata, deixa a pele super macia, o depantenol ajuda na firmeza da pele e também a hidratar e nutrir Não são maravilhosos todos esses ingredientes? Sua pele vai agradecer Bom, e como você vai fazer? Você vai misturar todos os ingredientes Três colheres de soro fisiológico Três colheres de óleo de coco Três colheres de glicerina E uma colher de depantenol Detalhe, você pode aumentar essa receita ou diminui-la Você é que sabe Lembrando que o depantenol você vai usar somente uma colher Tá ok? Bom, e aí está o seu selo facial caseiro E é só usar normalmente Com a pele limpa, você vai usar como um tratamento Durante o dia, para hidratar, nutrir, deixar a pele macia Ou antes da maquiagem, para preparar a pele Para receber a maquiagem, para que ela dure mais Para que deixe a pele mais viçosa Para que tenha um efeito melhor depois da maquiagem pronta E aí está o seu selo facial caseiro Essa receitinha sempre me salva Porque nem sempre a gente está em condição de comprar Eu sei que o mercado está cheio Várias empresas lançaram selos de vários preços Com várias funções E sim, com resultados incríveis Já testei vários Amo o selo Amo o aplicante da maquiagem Ou então, para o tratamento realmente da pele Durante o dia E o resultado é incrível Então se você também estiver sem grana E quiser investir no selo caseiro Pode se jogar nisso Que você vai amar o resultado E sua pele vai lhe agradecer Um super beijo E por Deus E até um ar E até um abraço 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 Obrigado.